Quer entender mais sobre o projeto do Real Digital e as regulações envolvidas? Fique por aqui que a gente vai te contar. Acho que o Banco Central está conseguindo, e o setor privado na verdade também, está conseguindo apresentar projetos que estão saindo daquela proposta inicial que seriam pagamentos muito próximos ao que você veria pelo Pix. Então a gente está vendo um movimento bem grande e bem diversificado dentro desses três eixos de tokenização, de programação, de programabilidade do pagamento e esses pagamentos mais focados em pagamentos por atacado. É, e assim, acho que foi um movimento interessante porque ajuda a tangibilizar o que pode ser feito com o Real Digital, né? Acho que a gente explica, sai no jornal, mas para a população pode ser meio difícil de visualizar, assim, né? Então quando você vê, ah, o projeto da instituição tal é esse, você já começa a tangibilizar um pouco essa realidade, assim, pessoalmente, por exemplo, essa ideia de você só, o pagamento só concretizar quando você retira o produto, um negócio legal, as pessoas conseguem ver como que aquilo afetaria o dia a dia delas. Então já começa a ter uma... Ainda que do ponto de vista das etapas ainda tem muita coisa para acontecer, eles estão desenvolvendo, mas eu acho que aos poucos a população vai começar a entender, ah, tá, não é... é isso que você falou, não é o Pix, né? É quase o Pix 2.0 em algumas funcionalidades, mas tem outras que não tem nem nada a ver com isso, tem muito mais do que isso. Então realmente foi um momento legal para tangibilizar para as pessoas, que foi seguido imediatamente, né? Dia 25 de abril teve o Lift Day, a apresentação. No dia 27, dois dias depois, o Banco Central, né, lançou a resolução número 315, que estabeleceu regras e procedimentos para o funcionamento de um projeto piloto. Criou um comitê executivo de gestão para poder, né, ter atribuições específicas, ter uma governança certinha dos trabalhos de piloto. Então assim, tá andando, né? Tá andando até uma velocidade, obviamente, quando chega na parte de desenvolvimento demora mais, porque é um projeto de alta complexidade. Mas a organização e as etapas estão andando até relativamente rápido. E aí essa resolução, né, determina, por exemplo, a quantidade, quantas instituições vão participar desse piloto RD, né, que é como eles chamam do Real Digital. Eles limitaram até 10, selecionaram, vão fazer, determinaram critérios, procedimentos, vão para poder selecionar essas 10 instituições, né, tem ali no regulamento, não vale a pena ficar falando uma por uma aqui. Mas existem critérios que as instituições vão ter que comprovar para poder ser selecionado. Até 2 e 12 de maio. Então assim, né, que eles vão receber as propostas das instituições interessadas. Então assim, um espaço de tempo bem curto, mas tudo feito de uma forma, né, até o Banco Central já tinha anunciado que faria isso por agora. E aí vai ter todo um canal de comunicação que vai ser criado para fazer, como teve até com o próprio Open Finance, como teve com o Pix, como tem sido a prática do Banco Central, já há algum tempo, de criar esses canais de comunicação que envolvam o mercado, que envolvam o regulador, que envolvam os diferentes agentes interessados para poder desenvolver, né, as estratégias do piloto de Real Digital. Então tudo isso foi pensado e colocado nessa resolução. E também já foi detalhado como vão ser feitos os testes, né, quais testes vão ser feitos. Então qual vai ser o primeiro piloto de Real Digital? E aí foi dito que vai ser uma aplicação com título público tokenizado. Então eles vão avaliar nesse piloto todo o fluxo automatizado de fazer essa tokenização do título público. Então vai ter, eles vão ter que passar, né, a tokenização dos depósitos feitos pelas instituições, a conversão dos depósitos em Real Digital e depois em stablecoin, a interação entre os tokens, o pagamento e queima das stablecoins e, eventualmente, o pagamento e a queima do próprio Real Digital em caso de resgate, de liquidação. Então o piloto vai passar por todas as etapas para ver se tudo funciona, né, de todo o processo de automatização, com um foco específico em testar a segurança do sistema. Então a gente já falou aqui em um episódio recentemente sobre essa preocupação com segurança, com privacidade que está existindo no Brasil, no Real Digital, mas no mundo todo. E o primeiro grande piloto do Real Digital vai ter esse foco. Então existe essa preocupação do Banco Central, não só de garantir isso, mas de sinalizar isso, né, o primeiro já tem esse foco. E até um ponto, né, que por causa das etapas e por causa de como o piloto vai ser feito, o Banco Central reforçou que ele não tem exatamente como reproduzir necessariamente o atual ambiente do sistema financeiro, que tem banco, que tem instituição de pagamento, que tem fintech, eles reconhecem que talvez isso não seja possível, né, dentro dos testes iniciais. Então, por isso, esses canais de comunicação, para poder apresentar os resultados para os outros participantes do mercado, realizarem fóruns. Mas fato é que essa questão de automatização, de programabilidade, de essas funcionalidades inovadoras, de tecnologia, de tudo, já vai começar a ser pilotada bem, bem por agora. A gente já está acompanhando isso há um tempo, desde lá quando começou o Pix, agora vendo o piloto do Real Digital. A gente vai continuar fazendo isso. E aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica! Valeu! E aí